Música Nesta quarta-feira, o ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, foi até a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Acompanhado pelos comandantes da Marinha, da Força Aérea, do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e do chefe do Comando de Operações Terrestres, representando o comandante do Exército, o ministro destacou a preocupação com a valorização dos militares das Forças Armadas. Nos últimos 12 anos, estive presente aqui nessa casa, assistindo a apresentação que o ministro da Defesa fez por convocação, logicamente, da comissão, na Credem, e observei que tinha uma linha comum, que era a de apresentar as suas necessidades, partindo em relação aos projetos e as carências orçamentárias, financeiras. Entendi que essa seria uma oportunidade de falar daquilo que hoje mais preocupa cada um dos comandantes aqui presentes, que seria a sua gente, o seu pessoal. Durante a apresentação, Silva e Luna também falou sobre os projetos estratégicos e o orçamento do Ministério da Defesa. O que é o orçamento previsível o suficiente para o adestramento do programa estratégico prioritário das Forças, a gente tem sempre que definir o que é estratégico, olhando para o futuro, o que é prioritário para ter o dia de hoje. Se deixarmos ser pressionados pela urgência, pela emergência, vamos ficar investidos somente no dia de hoje. E projetos estratégicos de defesa que tenham uma longa maturação. A briga é sempre essa, investir no agora e investir no futuro. Ao final, o ministro ressaltou a importância da audiência e agradeceu o convite. Eu agradeço a oportunidade que nos foi dada e considero extremamente relevante a nossa presença aqui, porque estamos, na verdade, oferecendo à sociedade a nossa percepção e recebendo das senhoras e dos senhores as preocupações que se tem com o Brasil. Eu saio daqui com ideia a mais. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.